E aí Tá Split Push é o nome do jogo É o nome do jogo, a gente vai ter que 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 tá acontecendo Gostei Gostei, gostei, gostei Uh oh Cara, desculpa Eu tava dando soco Vai Ah não Nossa, foi muito, foi muito Mas tudo bem Atirando de por incrível que pareça Tá jogando certinho, tá Ela não pode empurrar muito a lane não Boba fita ou seu ovo Ela não tá aí não Nossa, tomou uma corujada na cara Te peguei agora, tia Te peguei agora, tia Vai, tia Vai Isso, tia Isso Cuidado só pra não tomar o bagulhinho Nice É assim que eu gosto Assim que eu gosto Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Aqui Tem casa, 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 tem Mano, olha o que acontece Quando você joga com o personagem que você gosta Não, não é build das minas não Porque eu tenho aquela tracer de ontem Ela tá arregaçando Não, vocês tomaram o negócio O padrão ali Atirante Nossa, meu Deus do céu Isso, abraço Penene, nenene, nenene Ih, o Nozib saiu daqui Tem uma Lunara, não tem? Cadê ela? Ali Olha isso, cara The dive is real Não, cala, vou Exato, 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 exato Tô aqui, tô aqui, tô aqui Ih, gol Você mata os dois, cara A gente não tem problema com isso, não Se bem que o Brett Fing O Brett Fing Ih, errou Você mata a tracer, cara Por que você não tá batendo? Nossa, o Brett Fing não tem Não tem balls Eu tava batendo Mano Mano, eu não posso tá em dois lugares ao mesmo tempo Pera aí É A gente matou dois, negos Calma, 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 calma Vai, vai Você vai, você vai, você vai Eu vou Hum, muita coisa, muita coisa Muita coisa Cara Murk e Abatur É um clássico É um clássico Ople Ople Cara, se eu tirar Se eu tirar os negócios dessa torre Ai, tô indo, tô indo, tô indo Vou pro top Calma aí Com certeza Não, eu vou pegar esse aqui Porque senão o level 10 vai começar a complicar Ai, ai Negriota Não, não, não Tô de olho, tô de olho, tô de olho Não Fica, fica, fica Já leva um, já leva o outro também, ó Vai Treta, 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 treta Vai morrer Vai passar nas bombas Ople Vai no boss 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 Ih Ih, atirante tá aqui Foda Atirante tá fazendo o que? Desistiu do videogame? Não, cara, não desiste não Ah, estão no boss They are top They are top Orna Falou, cara Falou, cara Sai daí, jogo O que que é isso, gente? Cara Brushing É muito rápido É muito rápido Você nem aguenta Você não aguenta isso aqui, não Não conseguiu nem fazer a copy De tão rápido Que é Sem dar licença, cara Sente só Sente só Olha o abatur Receba Eu tenho que ir pra base Fudeu Eu vou fazer o clone Eu preciso morrer esse clone Eu preciso morrer 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 E o que é esse PC aqui, cara? Ih, eu recuperei o life dela, e agora? Agora fica complicado, né? Cara! Oi, Felipe. Gente, por favor. Vocês estão de olho aqui? Mano, vocês estão sentindo o que é isso? Isso é a maior pisada da história das pisadas, mano. Olha isso aqui. Ah, não! Não tem bala, não tem bala, pode ir! Acho que ela não viu, velho. Não, é, mano. Vai! Vai! Tá de boa, tá de boa, pode ir, pode ir! Véi! Véi, fica tranquilo. A do bot é minha, abraço. Ah, não, ele tem stage dive. Esqueci que ele tem stage dive. Não posso ir. Vou fazer o clone. E aí eu curro ele. Cura? Agora é você que cura. Simples. Ah, desculpa. Easy. Não, show. Um carazinho não se passa, não vai. Mais dois carazinhos, vai. Você trouxe a bomba pro seu amigo. Tenso demais. Tenso demais. Aqui atrás? Não, 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 não. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Só não vai. Só não vai, só não vai, só não vai. Não vai. Gente Hexar Murky Abatur Tracer Icarazin Contra o full Double heal Cancer Vai lá no meio Mano Isso aqui é Mano, você precisa de heal Vai lá, vai lá, vai lá Noooossa Não acredito Ali Misha fake Vai Misha fake Didi Oi gente Tudo bom Acabou Eu não tenho o que falar Tem que falar o que? Acabou Acabou o jogo Não tenho o que falar Não tenho o que falar